por favor tire os pés tira a cabeça 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 O que é isso? oh e e Eita, eita, eita. o 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